Olá, muito boa tarde e bem-vindo a mais um Brasil das Gerais. Hoje, 31 de março, é dia nacional da saúde e nutrição. Uma boa oportunidade para refletir como estamos nos cuidando, hein? Como anda a sua alimentação e a sua qualidade de vida? Precisando melhorar? Então vem com a gente, o programa começa agora. A relação da nutrição com a saúde é conhecida há muito tempo, já dizia Hipócrates, o sábio médico da Grécia Antiga. Dos alimentos farás a sua medicina. Mas segundo o IBGE, o hábito alimentar do brasileiro tem sido marcado pelo consumo excessivo de sódio, gorduras e açúcares, o que aumenta o risco de doenças crônicas, como hipertensão arterial, obesidade e diabetes. Para prevenir esses problemas, promover políticas públicas e mais consciência sobre o que colocamos no prato, foi criado o Dia Nacional da Saúde e Nutrição. E é sobre isso que eu converso com o nutrólogo e mestre em tecnologia dos alimentos, Sérgio Marcucci. Olá, doutor, muito bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês novamente e vamos contribuir para que todos sejamos mais saudáveis nesse Dia Mundial da Alimentação. Estou à disposição de vocês para esclarecer dúvidas e contribuir para que todos tenham a saúde. Assim seja. Doutor, apesar da relação entre alimentação saudável e bem-estar não ser uma novidade, essa ainda é uma questão séria no Brasil, né? Por que isso ainda acontece? Sim. A cada dia que passa, nós temos mais informação na nossa mão, com os celulares, né? Mas essas informações, elas não vêm seguidas da formação, né? Então, muitas vezes nos faltam o conhecimento de como ler um rótulo para que a gente consiga se esquivar das maldades ou das armadilhas que a indústria de alimentos nos proporciona a todo momento, né? Porque o papel da indústria é trazer um alimento que agrade o nosso paladar e nem tudo que agrada o nosso paladar é saudável para o nosso intestino e para a nossa saúde. O foco aqui, hoje, que nós vamos conversar é sobre intestino, macronutrientes, micronutrientes, absorção e essa relação aí com a nutrição celular. Esse é o nosso foco. Então, o que tem acontecido hoje é que as pessoas realmente estão conscientes que o excesso de sódio vai causar uma hipertensão arterial, vai causar um desequilíbrio hormonal, o excesso de açúcar vai causar um diabetes, um pré-diabetes, uma obesidade, só que, no entanto, eles não conhecem outros armadilhas que estão ali, os conservantes, edulantes, acidulantes, tudo isso para que o rótulo possa coincidir com o nosso conhecimento. E, doutor, muita gente come somente para matar a fome. Qual que é a importância de uma alimentação adequada no dia a dia, né? Além, claro, de matar a fome e a vontade de comer aí que todos temos? Sim, isso é um fato, uma coisa muito importante. A fome, ela é dada por dois sentimentos. Um, o estômago vazio. Dois, abaixa a taxa de glicose. Então, quando você come áudio, quando você come proteína, a proteína é muito sacietógena, porque o estômago demora muito tempo para processá-la, então você fica com a sensação de plenitude gástrica durante muito tempo. Todavia, você não tem o prazer da glicose. A glicose, quando ela cai no nosso sangue, ela libera um neurotransmissor que chama dopamina. Essa dopamina é o neurotransmissor do prazer, por isso que quando a gente come uma coisa doce, você sente prazer naquilo. E essa dopamina, ela vicia. Então, nós temos duas situações. Comer quando a glicose abaixa, porque o seu cérebro é viciado em glicose, então você vai ficar comendo toda vez que a sua glicose chega ali em torno de 90. Por isso que é importante o médico pedir a hemoglobina glicada e a glicemia média, pra saber qual a média da glicose no sangue dessa pessoa, da qual o cérebro dela está acostumada. E aí ela vai, toda vez que essa glicose abaixar dessa média, vai ficar ali em 90, ela vai sentir fome. E aí ela vai querer comer algo que aumente a glicose. O que nós temos que fazer? Educar o nosso cérebro a sentir fome com uma glicose mais baixa e com isso uma dieta mais balanceada, com mais proteína. Doutor, e sobre o crescimento de obesos no país, principalmente na pandemia, o que explicaria isso? É, esse é um assunto extremamente importante na atualidade, a síndrome pós-covid, o covid longo e a obesidade que veio acompanhando aí o pós-pandemia. O que aconteceu durante a pandemia? Nós mudamos nossos hábitos alimentares, nós fomos pra dentro dos clusters, que são dentro das nossas famílias, e ficamos ali no isolamento social, e esse isolamento social levou uma desbiose intestinal, um distúrbio da flora intestinal. Porque antes você estava acostumada, hoje você almoçava com um amigo, amanhã você jantava na casa de outro, depois você almoçava em uma comida aquilo, depois almoçava num restaurante, almoçava no refeitório do trabalho, e essa diversidade de locais fazia com que a sua flora intestinal fosse uma flora mais plural, uma flora mais diversa e uma flora mais adequada. Com a monotonia alimentar, com o enclausuramento das pessoas, houve também uma monotonia dessa flora, e essa flora passou a ser uma flora mais fermentativa. Com a ansiedade gerada pela situação de pandemia, isso criou aí uma desbiose pior, e criou uma necessidade maior da famosa dopamina, neurotransmissor do prazer, e as pessoas aumentaram o nível de alcoolismo e aumentaram o nível de ingestão de carboidratos simples, o que levou ao aumento de obesidade que agora está chegando no nosso consultório. E outro problema que aflorou na pandemia e que costuma interferir diretamente nos hábitos alimentares é a depressão no pós-COVID. Vamos ouvir agora a história que a Ingrid compartilhou com a gente. Mesmo em ter passado por cinco enfermidades graves, COVID e pós-COVID foi uma das piores experiências de toda a minha vida. Passar pela COVID, consideravelmente, foi administrável, inclusive sem sintoma gripal e nem respiratório, considerável leve. Mas o pós-COVID, que é um entendimento é o sistema de defesa do sistema imunológico, ao defender toda a questão viral, ela desorganizou outros sistemas, o qual, no meu caso, me fez experimentar de algo que eu nunca imaginei passar. Por uma tristeza profunda, por um estágio depressivo, perda de ânimo, perda de apetite, perdi peso significativamente, muito rápido. Houve momentos que eu estava até disposta a aceitar a minha própria vida. Foi um tratamento específico, com suplementação, é personalizado e diferenciado, o qual, em pouco tempo, foi voltando o vigor e a vitalidade para o meu físico. Somos feitos corpo ao espírito, e é necessário, realmente, fazer tudo aquilo que você sabe que vai te fazer bem. E foi isso que me ajudou muito a sair dessa situação de forma mais rápida. Obrigada, Ingrid, por compartilhar a sua história com a gente, e que bom que você está melhor. Falando em pandemia, doutor Sérgio, como é que os alimentos podem melhorar a nossa imunidade? Sim, eu vou comentar o áudio da Ingrid, e vou falar sobre a questão da imunidade. Nós temos duas questões envolvidas. Uma questão são os neurotransmissores. 90% da nossa serotonina é produzido no intestino, e 70% da dopamina é produzido no intestino, através da flora intestinal. Voltamos à questão da flora e da desbiose. A serotonina é responsável pela nossa alegria. Então, quando você não tem serotonina, você fica depressiva. E aí você vai ao médico, ele te pescreve um inibidor de recaptação de serotonina, que é um antidepressivo. Ou quando você não tem dopamina, você também fica depressivo, ou fica triste, melhor. E aí você vai buscar essa dopamina em um alimento exógeno, ou na glicose, ou no álcool, ou em drogas. Então, aí nós temos a explicação dessa depressão que a Ingrid sofreu. E em relação à imunidade. A nossa imunidade depende de duas questões. Você tem imunidade celular e imunidade humoral. E ela depende dessa relação da comunicação das bactérias do nosso intestino com o nosso sistema imunológico. Tudo no nosso corpo depende do que o seu intestino absorve. Se você não tratar bem esse intestino, ele não vai absorver. Por isso que eu sempre falo para os meus clientes, o mais importante, muitas vezes, não é suplementar. É ter certeza que o seu intestino está absorvendo aquilo que você está suplementando. São vários os nutrientes que contribuem para a nossa nutrição. Para a nutrição da imunidade. O zinco é um dos principais, que foi muito agora chamado na pandemia. A vitamina D, ela é uma moduladora do nosso sistema imunológico. A curcumina, que é o açafrão, ela tem uma relação na modulação do sistema imunológico. O selênio, ele atua ali no funcionamento da tireoide. E vários outros micronutrientes que nós necessitamos para que esse sistema funcione de maneira harmônica. Já diziam que também que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Realmente, a gente não tem noção da importância dele para o bom funcionamento do organismo. Ainda tem muito para a gente conversar, mas chegou a hora do nosso intervalo. Já já a gente volta com mais dúvidas e dicas sobre saúde e nutrição. Mas antes, vamos ver mais uma dica aqui agora com a gastróloga Michele Miúcha. Já já a gente volta. O suco verde tem uma capacidade importantíssima de levar antioxidantes para o nosso organismo. Além também de regularizar o intestino. Você consumindo suco verde, de preferência pela manhã, você está ingerindo mais nutrientes ali no seu organismo. O que vai auxiliar na sua imunidade e também regularizando o pH aí do seu corpo. Quando a gente tem um corpo saudável, ingerindo alimentos de verdade, tudo funciona melhor. Então, está aí um dos motivos para você incluir o suco verde na sua alimentação. Bora para a receita? Essa poção é para uma pessoa, se for mais gente, dobra a quantidade. Retire o talo, por conta do desejo fibroso. E aí você vai colocar só as folhas. Pode ser rasgada. Quando a gente rasga as folhas, a gente ativa aqui os compostos bioativos. As folhas de salsinha também, acompanhadinho. Vamos colocar também folhas de hortelã. Acompanhado aqui de hortelã, nós vamos fazer as folhas. Retire o talo e as sementes da maçã, coloque ali junto o talo. Para a gente processar tudo junto. Um pedacinho de gengibre também, aqui, com o suco verde. Agora eu vou colocar o suco do limão. O líquido pode ser água ou água de coco. Fica maravilhoso com água de coco. Agora eu vou colocar o limão inteiro espremido. E 200 ml de água. O ideal do suco verde é não coar. É usar ali do jeitinho que está para você tomando. Agora é só bater e vai estar prontinho. E aqui está uma bebida deliciosa, fresca, nutritiva, para você consumir no seu dia a dia. E uma dica é, consuma preferencialmente pela manhã. Assim você vai sair ingerindo muitos nutrientes do seu organismo. Tintin, saúde! Hoje é dia nacional da saúde e nutrição e a gente volta a conversar sobre isso. Como as duas podem e devem caminhar juntas com o nutrólogo e mestre em tecnologia dos alimentos, Sérgio Marcucci. Doutor Sérgio, o que seria então considerado uma alimentação saudável hoje? Existe uma dieta universal que seja boa para todas as pessoas? Eu tenho uma frase filosófica sobre isso. Eu falo que não existe a dieta ideal porque a dieta ideal seria para o ser humano ideal. E eu estou ainda procurando esse ser humano ideal. Então, não há uma regra. O que eu sempre falo para a pessoa é que a dieta boa, existe um guia, mas a gente tem alguns parâmetros. Mas a dieta boa para você é aquela dieta que você está bem, o seu cabelo está bem, porque cabelo e unha é o primeiro a sentir a falta dos nutrientes. Você não forma gases intestinais, nunca, vacua todos os dias e os seus exames de sangue estão normais. E você está com nível de energia normal. Então, essa é a dieta boa para você. Normalmente, essa dieta é composta com uma distribuição de macronutrientes, que é proteína, carboidrato e gordura, de maneira equalitária. 33%, 33%, 33%. Então, a gente tem que escolher as boas proteínas, proteínas de alto valor biológico, que não tenha junto muito carboidrato, balancear essas proteínas. Ou seja, a carne é uma proteína de alto valor biológico, arroz com feijão é uma proteína de alto valor biológico, todavia, o arroz com feijão leva junto consigo o carboidrato. O que é a dieta ideal? Depende da resistência à insulina e de cada metabolismo. Às vezes, comer um pouco de arroz com feijão não é problema, às vezes é. Então, isso vai depender do acompanhamento. Existe uma regra que eles falam de cinco, que é cinco frutas ao dia. Nós temos que repensar essa regra. Porque as frutas hoje têm uma quantidade muito grande de agrotóxico e de frutose, são frutas geneticamente modificadas. Então, diminuir um pouco as frutas, porque as frutas fermentam também. Castanhas, que são interessantes. As fibras, que são as folhagens, igual nós vimos no suco verde, excelente que ela passou. Outra frase que a gente tem falado muito aqui é desembalhe menos e descasque mais. Você falou aí dos agrotóxicos, né? Qual que é a diferença entre os alimentos que são consumidos diretamente da horta, dos pequenos produtores de preferência, e com frutas, legumes e verduras da estação, e daqueles que ficam em conserva nos supermercados, que nos parecem, muitas vezes, mais baratos e mais práticos? É. Então, vamos falar. Os alimentos orgânicos e os alimentos comerciais, vamos dizer assim. O que acontece é que a indústria, para que consiga atingir a todos, ela tem que aumentar o tempo de vida de prateleira desse alimento. Desde as hortaliças até as frutas. E para aumentar esse tempo de vida, são usados substâncias, né? Ou radiação, que vai diminuir a carga de micro-organismo naquele alimento. Porque o que apodrece as coisas é bactéria, fungos e vírus. Então, eu tenho que diminuir a carga, o crescimento dessas bactérias, fungos e vírus, para que esse alimento tenha maior tempo de prateleira. Só que isso aí, quando eu como, eu estou comendo esse fitossanitizante. Hoje é o nome mais adequado para agrotóxico. São os fitossanitizantes. Lembrando que, sem eles, nós também não teríamos condição de alimentar a população do mundo. Nós temos que tentar diminuir aqueles alimentos que têm uma maior taxa de fitossanitizantes. Então, existe uma tabela na internet, você pode buscar, Anvisa, agrotóxico, alimentos, e você vai ver uma tabela dos top 10, dos 10 alimentos que têm maior quantidade de fitossanitizantes. Dentro deles, nós temos pepino, pimentão, morango, tomate, abacaxi e outros que você vai ver lá na lista. A lista é grande. E você, então, esses alimentos, você opta por orgânico. E aí você consegue, do ponto de vista econômico, cumprir uma agenda. Então, assim, alimentos que não são muito necessários agrotóxico, você compra de um preço mais baixo comercial. Aqueles especiais você compra orgânico. E essa questão que você falou da preferência aos microprodutores, isso é uma ideia fantástica que em São Paulo funciona muito bem. Você, um grupo de amigos, reúne e você conhece a pessoa que produz o alimento para você. E olha só, gente, é uma dificuldade de quem quer comer melhor, né? É quem come fora, na rua, e muitas vezes não tem tempo de preparar o alimento aí da forma que o doutor Sérgio indicou, né? E outras dicas que a gente deu aqui. Mas para quem tem que comer na rua e acha que alimentar bem custa caro, tem uma alternativa bem acessível, democrática e saudável. Olha só. O restaurante popular prioriza uma alimentação balanceada, saborosa e de baixo custo. As refeições oferecidas são produzidas dentro de padrões rígidos de controle de qualidade e higiene. Todo o trabalho de elaboração de cardápio, escolha dos alimentos e preparação das refeições se baseiam tanto na qualidade nutricional quanto no sabor. O cardápio é elaborado mensalmente. Entre os alimentos utilizados na preparação dos pratos estão legumes, verduras e frutas que são provenientes também de programas da agricultura familiar, contribuindo para o desenvolvimento econômico das famílias. Vários aspectos são considerados na escolha dos ingredientes e nas formas de preparo das refeições. É importante variar a cor, a textura, a temperatura e equilibrar os nutrientes. Da mesma forma, existe a preocupação de não colocar dois ingredientes de baixa aceitação pela população na mesma refeição, como por exemplo, berinjela, lentilha e fígado de bolo. Esses são alimentos bastante ricos em nutrientes, porém com menor aceitabilidade à população. Busca-se aproveitar integralmente todas as partes dos alimentos. A abóbora morango, por exemplo, é preparada com casca. Os talos de couve são aproveitados no arroz ou como ingrediente para a farofa. Frutas com pequenos efeitos, que não são aceitos pelos usuários, são utilizadas no preparo de doce ou complementando a salada. Maravilha, Joyce! Quem dera se toda cidade tivesse um restaurante popular como esse, né, doutor? E qual é a importância de políticas públicas como essas na promoção da saúde? É, esse é fundamental para que a gente consiga um nível de saúde qualitário em todos, né, e que isso vai diminuir os gastos com saúde pública. Uma boa nutrição diminui. Então, esse investimento que Belo Horizonte faz há anos, né, no restaurante popular, quando eu era estudante, acho que já tinha restaurante popular, eu já comia em restaurante popular, a comida é excelente. Agora, cabe a quem está indo lá também balancear o seu prato, porque a nutricionista fez a parte dela e você deve fazer a sua parte. Nossa, muito obrigada pelas dicas e tantos ensinamentos aqui, doutor Sérgio. Muito bom recebê-lo. O prazer é todo meu, né, a gente tem 30 anos, a gente conversando com as pessoas sobre alimentação, e eu sempre falo a coisa assim, as pessoas me procuram muito para saber o que comer. Eu falo assim, antes de você saber o que comer, vamos pensar no que não comer é mais importante. Então, deixar de comer alimentos fermentativos, deixar o glúten, diminuir de toda maneira os alimentos embalados, isso aí é um fundamental, né, prestar atenção no rótulo dos alimentos e após isso tudo aí, dessa conscientização, além da atividade física, de respeitar os horários circadianos, somos animais diurnos, as pessoas estão usando muito a luz do celular, que é uma luz azul, e ela diminui a nossa taxa de melatonina, então não estão dormindo bem e isso estraga todo o dia da pessoa, o dia hormonal, e aí elas vão no consultório com queixa de cansaço, diminuição de ferro, anemia, então tudo isso que a gente trata todos os dias poderia ser evitado com uma boa alimentação. Então, fica aí, estou à disposição de todos, muito obrigado pela oportunidade. Está tudo junto, né, que possamos colocar todos esses aprendizados em prática. Obrigada você de casa pela companhia, se cuide e até amanhã. Tchau!